Siga em frente, olha o barulá Siga em frente, olha o barulá Se liga no vestiço na batida do cabaco Siga em frente, olha o barulá Se liga no vestiço na batida do cabaco Vamos passar, passar o barulá Um, dois, três, confando o elemente, deixa eu morcer Um, dois, três, é fácil de aprender, é só se me ensomber Se ligar no vestiço, que agora ele chegou de vez Se ligar no vestiço, que agora ele chegou de vez Se ligar no vestiço, que é remexer, aleado o Freud Pague fazer você entender, como é que pode Se você dança, seu esqueleto, ele balança Se ligar no vestiço, que agora ele chegou de vez Se ligar no vestiço, que a batida do cavaco Siga em frente, olha para o lado, se liga no mesmo isso na Batida do Cavaco Siga em frente, olha para o lado, se liga no mesmo isso na Batida do Cavaco Quero ver o sol de pop, mas eu só contigo o partido inteiro O reggae da Jamaica não é bolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro Um, dois, três, eu vejo você Um, dois, três, eu faço te aprender Deixa se resolver Se liga no descensão e aparelho em seu bando e ver Quero ver o sol de pop, mas eu só contigo o que você é